Música Sobre a mesa Eu espalhei papéis de cartas Escrevi Fiz rascunhos e rabiscos Pra eu juntar, coloquei Meus sentimentos todos no papel Descobri Que eu tenho tantas coisas pra contar Foi um pouco que o amor eu me peguei E por você os golpes me apaixonei Pra não estragar a amizade Fiquei que nada aconteceu Mas eu sei que eu não quero outra pessoa Por que não me entregar pra essa paixão tão boa Não vou mais me esconder Estou aqui pra te dizer Eu te amo E vou amar Não preciso dessas cartas pra me confessar Porque eu quero ver seus olhos de me declarar E sem medo de me arrepender O meu coração só pensa em você Eu te amo E vou amar Essas cartas falam do amor que eu sempre quis E eu sei que esse amor vai te fazer feliz É tão bom ter você por perto Eu sei que tudo vai dar certo Pra nós dois É tão bom ter você por perto Eu sei que tudo vai dar certo Pra nós dois Sonhando com o teu amor eu me perdi E por você os golpes me apaixonei Pra não estragar a amizade Vejo que nada aconteceu Mas eu sei que eu não quero outra pessoa Por que não me entregar pra essa paixão tão boa Não vou mais me esconder Estou aqui pra te dizer Eu te amo E vou amar Não preciso dessas cartas pra me confessar Porque eu quero ver seus olhos de me declarar E sem medo de me arrepender O meu coração só pensa em você Eu te amo E vou amar Essas cartas falam do amor que eu sempre quis E eu sei que esse amor vai te fazer feliz É tão bom ter você por perto Eu sei que tudo vai dar certo Pra nós dois Eu sei que tudo vai dar certo Eu sei que tudo vai dar certo Pra nós dois Eu sei que tudo vai dar certo Pra nós dois Eu sei que tudo vai dar certo Eu sei que tudo vai dar certo Pra nós dois Eu sei que tudo vai dar certo 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 Eu sei que tudo vai dar certo